E a polarização entre a esquerda e a direita não vai acabar tão cedo, porque nenhum dos lados tem o mínimo interesse em trabalhar pela pacificação do país. O discurso é uma coisa, mas a prática é bem diferente. Dois episódios recentes ajudam a entender melhor essa história. Pelo lado da direita, um desses casos envolve o deputado Abílio Júnior, do PL de Mato Grosso. A Procuradoria da República recebeu um pedido para que o parlamentar seja investigado pela suposta prática de transfobia e violência política e de gênero contra a deputada Érica Hilton, numa sessão da CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Existe também um pedido de cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar, porque fora do microfone, lá no plenário, ele teria dito que ela, a deputada, estaria, abre aspas, oferecendo os seus serviços. Fecha aspas. O deputado Abílio Júnior, ele nega todas as acusações. Pelo lado da esquerda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também deverá enfrentar um processo no Senado Federal. É quase certo. Já foi protocolado um pedido de impeachment nesta quarta-feira contra o ministro. As principais acusações são de que ele cometeu crime de responsabilidade e que exerceu atividade político-partidária na condição de magistrado, no evento da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O ministro pode, sim, ter as suas preferências políticas, mas não pode ficar fazendo propaganda disso. Ao defender a liberdade de expressão, Barroso escorregou e escorregou bastante, afirmando, entre outras coisas, que, abre aspas, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Fecha aspas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou a fala do ministro como inadequada e infeliz. E foi mesmo, porque nenhum juiz pode sair por aí vestindo a camisa do time que ele torce. E, nos dois casos, o ministro do Supremo e o deputado de Mato Grosso terão que se explicar à sociedade. Liberdade de expressão, sempre, mas, como já disseram, dentro das quatro linhas da Constituição. Mas, quem falava isso, infelizmente, era só da boca para fora.